Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz! Desafiante foi pego com sucesso, e agora eu vou mostrar atualmente... Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz pra ganhar pelo menos 200 pontos em todas as partidas aqui da ranqueada no Free Fire, e de uma maneira simples, fácil. Tudo isso graças a essa estratégia aqui que eu criei, eu reprimentei algumas coisas dela, e eu deixei se essa palavra existe, e ela ficou muito insana, muito fácil de usar. Nesse vídeo eu vou te passar ela, aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl App Mobile, onde você joga com jogadores reais, e pode ganhar dinheiro de verdade! E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz! Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um super estar da Iso, olha aí, rapaz! E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder, baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa. Você vai cair no Rush, beleza? Olha, tô aqui na bagaceira e a minha internet vai ficar ruim uma hora dessas. Justamente uma hora dessas. Como é que eu vou fazer Kill? Mas aqui já começa o pulo do gato. Tá vendo que eu tô com a visão na mão? É, rapaz, exatamente. Por que que eu tô com o visão na mão? Porque eu botei lá no começo da partida o pacote de suprimentos. Procura lá naquele lugar. Sabe aquele lugar de você escolher os personagens? Aí tem um lugar de você escolher o mapa do tesouro, o token, essas coisas. Beleza, você bota lá pacote de suprimentos, você equipa, beleza? No lugar de negócio de token, de mapa, essas coisas. E aí você já vai cair com a visão, sabe por quê? Porque esse momento, ele é muito complicado pra você cair sem nada, beleza? Se você cair, você tá meio ferrado. Então você tem que cair pelo menos com uma visãozinha, colete um, capão, na paz, beleza? Você pode até ser mais malandro, cair em cima de factório com esse luxo aqui, mas eu não recomendo, beleza? Não recomendo, porque lá em cima não tem muita coisa pra você não. Não vai ter muito loot aí, cara. Pode ter que ir, mas aí, depois pra sair de lá... Não, pra sair de lá eu sei que é fácil, mas aí, você vai tá sem loot no meio da partida. Aí fica, ó, caosso, rapaz, fica complicado, beleza? É, essa parte do meu ping não tá dos melhores, mas eu vou conseguir, claro, passar a dica e te ajudar aí na sua gameplay do mesmo jeito. Internet querendo ou não, tranquilo? Então, beleza, você viu que eu dei uma recuada, vim pra um lugar aqui que eu sei que não vai ter ninguém, né? Eu, ó, eu sempre faço isso quando eu quero pegar o meu primeiro loot. Eu não chego simplesmente, ó, deixa eu te explicar aqui. Eu não vou chegar lá simplesmente, do nada, em Centosa ou Marisa Elétrica e Poshinok, sem loot. Eu não vou chegar, porque eu sei, quase certeza, que vai ter gente em todos esses lugares, porque esses são lugares grandes. Então, antes de eu ir pra lá, eu vou primeiro no lugar pequenininho, numa casinha de boa, humilde. E aí eu pego alguma arma, algum leite, alguma coisinha. E aí sim, eu vou pra lá. Então, ó, pega essa dica aí pra você, que essa daqui, ela é magistral, hein? Ela é magistral. E já se inscreva no canal de mostrar as dicações pra você evoluir muito mais rápido na ranqueada. Beleza? Beleza, porque eu tô aqui pra te ajudar. É dica, todo dia, tô ficando doido, vou aumentar a frequência e tacar dois vídeos por dia. É, meu parceiro, se prepare que vai ser dois vídeos por dia, um 12 e meia e um 6 e meia. Até eu aguentar, né? Eu vou tentar, beleza? Eu vou tentar. É o seguinte, pode ir pra Marisa Elétrica. E aí, de Marisa Elétrica, a gente já tá mais, a gente já tá mais preparado pra chegar lá. De Marisa Elétrica, lá a gente vai fazer o que? A gente vai procurar um loot melhor, tranquilo. Porque nessas casinhas, nesses lugares, tem claro que não vai ter ninguém. Mas sabe o que não vai ter também? É a loot, ah, mas não vai ter quase nada de loot. Só uma laminha mesmo pra você se preparar, pra você não chegar as irmãs abanando numa cidade maior. Ok? E você deve estar se perguntando, calma, qual é a combinação que você tá usando? A gente vai falar sobre ela mais tarde, beleza? A gente vai falar sobre essa combinaçãozinha aqui mais tarde. E você também pode observar, não? E você vai ao longo da partida, os personagens que eu tô usando, eu duvido você descobrir qual é essa combinação. E comentar aí, deixar nos comentários, descobrir qual é essa combinação. E só vendo, na verdade. Eu duvido você descobrir, só assistindo, jogando aqui, qual é toda a combinação. E deixar aí nos comentários a combinação que eu tô usando. Mas depois a gente vai falar sobre ela aí, pra ver se você acertou mesmo. Olha o seguinte. Provavelmente não vai ter ninguém. Porque, porque não é um lugar, é um lugar no meio do mapa, é um lugar bem afastadinho até, né cara? É um lugar onde o Judas Pedro nos botas. Mas, pode ter gente. É claro que pode ter gente. O mapa é muito pequeno. Quase todo lugar tem gente. Você tem que ficar esperto nisso. Mas, tipo, mais elétrica é claro que... Vai ter muito menos possibilidade de ter gente em Mars Electric, do que vai ter de ter gente em Pochnock. Você tá entendendo o que eu tô falando? Pois é, cara. Porque lá em Pochnock, é mais perto, por exemplo, de Peck. Que é o meio do mapa em Peck. A bagaceira já, olha, é solta. Todo mundo cai lá. Você tá entendendo qual é o Meloge? Quanto mais perto for de Peck a cidade, mais é perigoso. Beleza? Só pensa nisso que fica mais fácil. Quanto mais perto for de Peck, mais perigoso o bagulho é. É porque Peck é o lugar que todo mundo procura cair, meu amigo. Que todo mundo procura cair lá. Que é bem no meio. A galera vê quando tá andando no avião. Parece que o resto tudo é voz. E ele só vê só a Peck lá. Porque lá caiu umas 20 pessoas. Tendo papo reto em algumas partidas lá. O bagulho é insano. Lá jorra, gente. Vem gente de todo lado. Até quando você sai de lá. E todos esses lugares mais longe, vai ter menos gente. É, obviamente, né? Se ir lá pra perto de Peck, a maioria das pessoas estão. Então, lá pra longe, vai ter bem menos gente. Porque a galera tá se concentrando lá. Você vai tá aqui no seu caminho. E eu sempre fico nesses lugares até o final da partida. Fechou para a gente. Quando a partida te abençoa, assim, com... Consagra. Com uma seite boa pra você. Você tem que aproveitar, cara. Você tem que pegar alguma posição mesmo de respeito. Logo. Mais ou menos. No meio da safe. É que eu já tô praticamente no meio da safe. Mas você tá percebendo que essa safe não tá no meio do mapa. Então. Quando é assim. Você pode pegar o meio da safe, beleza? Que você não pode fazer chegar pelo meio do mapa. Vai prestar atenção. Você precisa de loot. Beleza. Calma. Como é que consegue loot? O que eu tô tentando achar aqui. É uma caixa. Beleza. Eu quero achar uma caixa pra conseguir loot. Mas você pode fazer de várias maneiras. Mercado roxo. O que? Luteando no chão. Comprando nesses mercados. Branco mesmo aqui. Esses mercados simples. Não é o normal. Mas o que eu vou preferir nessa hora. Que deve estar mais perto. É uma... É uma caixinha. Porque eu sei que tem uma caixinha lá perto de fucktory, meu amigo. Como é que eu vou chegar lá? Com esse loot. Capacete 1. Colete 2. Internet 3. Ou internet 1, né? Porque tá roxo. Mas a gente vai chegar lá. E tem uma lojinha roxa também no meio, cara. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora as coisas estão se conectando. Agora sim. Essa lojinha aqui. Ela caiu foi agora. Porque não tinha nenhuma perto de mim. Não tinha absolutamente nada. A Garena tava querendo me ferrar mesmo. Agora a Garena... Né? A Garena... A Garena fez a boa. Beleza? Eu comprei aqui. Colete 4. Kappa 3. Acabou a Garena. Tô falindo. Liso. É mais liso que um demais. Já era. Então tá... Acabou de a Garena. Mas... Pelo menos... Agora sim. Eu tenho um colete 4. E um Kappa 3. Agora eu sei que desse jeito eu posso ganhar qualquer treta. Beleza? Que eu vou enfrentar. Sempre. Mesmo sempre. Toda ocasião. No começo você se freou. Foi eliminado. E ressurgiu. Vai atrás de loot. No começo você conseguiu fazer 10 kills. Vai atrás de loot. Beleza? Sempre. Cara. Sempre. Você vai ter. Aí. Um loot a mais. Para pegar. Um loot a mais. Que você pode conquistar. Tá ligado? Você sempre vai ter um loot melhor. E quanto melhor o loot que você tiver em mãos. Melhor vai ser. Para você ganhar seus pontos. Mais fácil vai ser para você. Subir. Sua patente. Beleza? Porque o loot. Ele é o que faz você ganhar trocações. Né não? O colete vai te proteger. Capacete. Você vai ganhar trocação rapidinho. Facinho. Né? Né? Você vai ganhar. Bolezinha. Trocação. E aí. Você vai conseguir. Chegando para o final. Você vai. Dê mais chance de sobreviver. Claro. Né? Cara. Chegar para o final. E você vai virar um bichão mesmo. E aí. Moita. Essa moita aí pegou. Essa moita aí pegou. Olha o outro mané. Calma aí que ele está miado. Ele está miado. Que isso? Que isso? Que isso? O outro doido vai aparecer nas costas. Que isso meu irmão? Calma aí rapaz. Calma. Não é assim. Olha. Eu sabia que o outro ia aparecer nas costas. Cara. Eu sei que isso vai acontecer. É que com o melhor coisa a fazer. Fugir meu amigo. Meteu. Essa treta aqui da minha não. Sai fora. Treta de três. Não presta. Beleza? Quando chegou três. Não presta. Só presta se for você pegar restinho. Fica de. Eu vou ficar de olho. Para eu pegar restinho mesmo meu amigo. Eu não sou besta nem nada. Não é aproveitar que a internet. A internet está nível três agora. Não está mais nível um. Vou tentar pegar esse resto. Está longe. Onde é que está? Onde é que está? É. Um já foi. Um já foi. Tomou esse caridão. Eu queria dar no peito dele. Relaxa meu amigo. Relaxa. Que eu não vou fazer amizade com você rapaz. Que é nada. Que não tem negócio de amizade não rapaz. Aqui é guerra. Toma gelo na cara. Beleza. Meu amigo. Como é que não foi na cara? Ah. Que cara sortudo. Beleza. Quero ver se você vai ser sortudo agora. Pô. Mas é sacanagem também né. Não. 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 Eu desisto. Eu já estou batendo. Eu já estou batendo. Eu já estou batendo. Eu já estou batendo. Me fez. Já deixa o like. Essa nubada insana minha. Mereceu o seu like. Não mereceu não. Eu já deixo o seu like ali cara. Para você não fazer o mesmo. Beleza. Se você não deixar o like. Você vai acontecer com você. O mesmo que aconteceu comigo ali viu. Você vai se rodar. Não vai conseguir fazer isso aqui. Olha. Beleza. Tem uma galera para ali. Tem um mano para ali para a direita. No final. Você tem que saber as kills certas. A hora certa para você fazer aquilo. Você está vendo que eu estou aproveitando. Restinho de longe. Na hora que dá ruim. Eu vaso. Cara. Isso tudo é catimba. Você tem que ter essa catimba. Você tem que saber o momento de sair. E você tem que saber a hora de chegar com os dois pés na porta. Meio. Botando com todo. Tá ligado. Você tem que saber a hora de recuar. Você tem que saber a hora de atacar. Beleza. E você tem que saber também a hora de ficar quieto. É que eu vou ficar quieto. Porque eu estou sem munição. Eu estou sem nada. Estou com uma kill. Eu só tenho bala para longe. Beleza. Então eu vou tentar usar isso ao meu favor. Vou tentar só ficar só de longe. Que aparecer aí. Vai tomar. E para isso é melhor. Eu vou estar em uma guarda. Ah. Parece que tem jeito por aqui. Vai ser. O melhor mesmo. Eu ficar por aqui mesmo. O melhor é eu ficar por uma dessas árvores negativas aqui mesmo. Não vai ter jeito não. Porque daqui eu acho a galera de lá só peitada. Olha aqui. Eu sabia. Eu estou falando, meu amigo. Pô, mas aí é osso. Aí é osso, né? Ele tem 12. Eu não tenho um bala de 12. Eu tenho que ficar longe. Ah. Me socorro. Você quer ganhar 300 pontos por dia? Pelo menos. Clica nesse vídeo e está na sua tela aí, beleza? Se você quer dar um passo à frente. Uma estratégia a mais. E a combinação. A combinação é nesse vídeo e está na sua tela. A combinação com o Zinho nessa partida. Estou te esperando lá. Fui. Fui.